Há dias mesmo eu estava lendo o William Somerset Maugham of Human Bondage, da Servidão Humana. É uma história de amor fracassado, se apaixona por uma vagabunda que o escraviza e o destrói. No fim, ela mesmo acaba sendo destruída. E raramente eu vi uma compreensão tão fina das relações entre homem e mulher.